Que louco! Tô cagando pra você Tô cagando pra você Tô cagando pra você Que louco! Essa mina é espinhosa Sempre soltando veneno Cê saiu da catacumba Pra falar da minha bunda Cê não deve ter espelho Teu cartão tá no vermelho Mas se você quer saber Tô cagando pra você 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 Teu cartão tá no vermelho Mas se você quer saber Tô cagando pra você 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 Pronto